Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Não é assim uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhor Ah, traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, minha mãe Ah, eu lhe peço, meu Deus, minha mãe Ah, eu lhe peço, minha mãe Oh, 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 oh Oh, 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 oh